Eu sou o André Furtado, cearense, nasci no Ceará. Com 14 anos eu vim para Pernambuco. Foi aqui em Pernambuco que eu fiz minha educação primária e secundária e depois a universidade na Universidade Católica. Depois da Universidade Católica eu consegui uma bolsa da Sudene, aí fui chamado para trabalhar no CECINE, que era o Centro de Ciência e de Ensino do Nordeste, onde a gente treinava professores, professores secundários. De todo o Norte e Nordeste, desde lá em cima do Acre, a Amazônia, Pará, Belém, Maranhão até a Bahia, que vinham todos para Recife, para serem treinados, se bem que diz que ninguém treina professor, mas a gente para serem formados em Biologia, minha área era de Biologia. E depois então eu fui para a França, onde eu fiz meu primeiro doutorado em Biologia da Reprodução, em 68. Depois eu voltei em 74, aí fiz um doutorado de Estado, foi também sobre a doença sobre a endocrinologia de insetos, trabalhando com o barbeiro. Quando eu voltei na primeira vez na França, fui contratado pela Federal do Pernambuco, Universidade Federal, para ensinar genética e evolução. Em 72 e 73, com o professor Luiz Bezerra Coutinho, que era o catedrático da Departamento de Biologia, de Patologia e Biologia Gerais, escrevemos dois volumes de genética e evolução para os alunos lá, primeiro e segundo ano da universidade. E depois então, quando eu fui para a França, quando eu voltei, então já voltei com a criação de um laboratório, laboratório de entomogênese, para estudar justamente doenças transmitidas por insetos. E foi aí que eu, além de me apaixonar pelo barbeiro, me apaixonou também pela noriçoca. E começamos então a trabalhar na doenças transmitidas por insetos. E, quando foi em 84, o doutor Carlos Morel, que era vice-presidente da Fiocruz, me chamou para vir trabalhar na Fiocruz, no Agelo Magalhães. O Agelo Magalhães era na Rua do Espinheiro, depois então foi transferido em 84, foi transferido para o campus da Universidade Federal de Pernambuco. E dois anos depois eu assumi a direção do Agelo Magalhães, fiquei por sete anos como diretor do Agelo Magalhães, e hoje sou um aposentado. Me aposentei em 97, me forçaram a aposentar, fiz 70 anos em 97, então me expulsaram, foi minha expulsória, deixei então de ser funcionário público ativo. Ativo é uma maneira de dizer, contratado legalmente, com todos os direitos ainda, quiseram me enterrar, mas não conseguiram, porque cearense é de embele dura. E então hoje eu continuo vindo, me permitiram voltar aqui ao Agelo, então eu venho uma vez por semana ao Agelo Magalhães, para ainda não ficar completamente defasado. Continuo me atualizando nas coisas que posso me atualizar. Hoje dou mais um laboratório que é o LAVIT, que é o Laboratório de Virologia Experimental, dando uma pequena contribuição no estudo das vacinas contra a dengue. Essa é a minha contribuição. Antes de ir para a França, já convivia lá no Gustav Mia, já teria aproximação? Não, não, não. Eu fiz a minha faculdade aqui na Católica, depois então fiquei cinco anos ensinando nos colégios, depois fui chamado pela Sudene, uma bolsista da Sudene, para trabalhar no CECIM, que era o Centro de Ciência de Ensino do Nordeste, e depois então foi quando eu de vôo, achei que já tinha, se eu não ia fazer alguma coisa diferente, eu fui fazer, fui para a França sem nenhuma perspectiva, fui como livre atirador. Aí me aperfeiçoou o meu francês, porque eu já tinha um pouco de francês, sabia um pouco de francês, mas eu queria aperfeiçoar o francês. Então, quando eu cheguei lá, fui para a Aliança Francesa, no Boulevard Raspard, e por coincidência, vizinho à Aliança Francesa, lá em Paris, tem o Faculdade de Ciência dos Seres Organizados, o Faculdade de Ciência dos Seres Organizados. E um dia, quando eu saí, vi aquela marca, eu digo, vamos ver o que é que tem aí. Aí chega aí, estão lá e dizem, eu queria falar, aí tinha uns cartazes imensos assim, fora, né, e eu comecei a ver, papapá, aí tinha lá um, invertebrados, biologia de invertebrados. Como eu tinha, tinha o meu professor de zoologia aqui, na Católica, foi o que mais me impressionou, que foi um dos melhores professores. Então, comecei a me interessar mais por insetos. Aí eu vi lá aquele troço, eu digo, eu quero, vou ver o que é que tem de invertebrados. Aí, quando, falei com a secretária, eu disse, então, só para falar com o professor Charmio Coton. Eu subi a escadeira, cheguei lá em cima, e falei, pensei que era um homem, Charmio Coton, quando eu era, era uma sala imensa, lá no fundo da sala, estava uma francesa, uma mulher, cabida com nós, umas, parecia uma figura feliniana, né? E eu falei, disse quem era, que era brasileiro, disse, o que você quer? Eu quero trabalhar com os insetos. Aí ela foi e disse, mas os insetos, não, eu queria fazer uma pós-graduação aqui, em invertebrados. Aí ela, que invertebrados? Eu digo, insetos. Aí ela foi e disse, insetos não é comigo, não, é com outra professora lá, no Case St. Bernard. mas que inseto, aí eu não sabia, eu tinha lido na ida, o livro de Papillon, aquele cara da aliança, que estava nas Guianas, aí estava um calendário, Lê Papillon, era a borboleta, era a coisa que eu sabia, aí comecei, ela ligou imediatamente para outra professora lá, para outra pessoa, e foi assim que eu comecei a minha pós-graduação na França, né? E depois, então, eu pensei lá em 60, no comecinho de 68, finalzinho de 68, agosto de 67, quando foi em 68, aí estava, foi o problema da, da revolução lá, do estudantil, em 68, que eu participei intensamente lá, no Secular, e o pessoal do laboratório também era muito, apregado, quer dizer, discutisse muito, o professor, catedrata, que estava lá em cima, que não tinha gente, não tinha contato nenhum com ele, então, começou-se a, ou a revolução, que vocês todos não desconhecem, foi, né? E então, eu já tinha algumas ideias, meio, assim, sociológicas, de verificar as diferenças, grandes diferenças aqui no Brasil, entre as classes sociais, e lá, quando eu voltei, eu digo, vou experimentar lá na mostardinha, lá no cóc, quer que eu faça alguma coisa, lá no cóc, no cóc, em, pela população. Mas lá, você, no Israel, fez um doutorado lá? Aí eu fiz um doutorado. Em quem? Em biologia animal, biologia da reprodução. Isso foi em 68. Você precisa para uma doença? Não, eu trabalhava, trabalhava com um inseto, assim, da África, não tinha nada de... Endocrinologia de inseto, né? Endocrinologia de inseto, então, esse é o meu primeiro doutorado. Aí foi quando eu voltei para o Brasil, foi a minha experiência aqui, mais no cóc. Quando eu cheguei lá no cóc, a Dom Helder estava em plena atividade aqui também, e eu, lá no cóc, trabalhava aqui, era professor da universidade, e então, eu, com aquelas ideias todas, elas muito socialistas, e sei lá, comprei uma bicicleta, e eu ia, vinha lá da... morava aqui na... aqui no Rio e do Meio, então, eu ia para lá de bicicleta, né? E aluguei um boteco por lá, um casebrezinho, morava lá, e comecei a conversar com as pessoas, no começo, me estranharam um pouco, fiquei, todos eles lá, e conversando com várias pessoas aí, foi a quantidade, uma mulher que tinha seis filhos, de cinco maridos diferentes, era a realidade que existia, aí eu fui, o que é que a gente pode fazer com isso aqui, então, conversando com um laboratório de advocado, fui conseguir, uma pirâmide concepcional, chamada Primovilar, uma época, que era uma dosagem cavalar, de hormônio, então, eu fui lá, à noite, quando eu chegava da faculdade, eu reunia as pessoas lá, várias pessoas, a gente conversava sobre, sobre tudo, né? Conversava sobre tudo, foi, depois, já em 69, já estava, depois aqui, com a ditadura militar, que importava, fui, depois, não sei quantas vezes, na delegacia, né? Mas nunca fui preso, nunca fui preso, nunca fui torturado, mas, fui chamado para várias, entrevistas lá, impressionado, impressionado, né? E, então, eu, explicando, por exemplo, via Dona Maria, a senhora está com cinco filhos, mas, quem é o palhaço, é fulano, se sabe o nome de dois ou três, não sabe quem era o pai, né? Aí, eu comecei a distribuir, as cartelas de Pirâmide Concepcional, e, quando é um belo dia, ensinei o método de Ginoquinaus, né? Da tabelinha, você, você, menstrua, você tem tantos dias para não ter relação, depois, então, você tem relação com você, engravida, se você não quer não, não é engravida, e, aí, depois, distribuir as cartelinhas de Pirâmide Concepcional, quando é um belo dia, uma daquelas que eu tinha entregado, a cartelinha da Pirâmide Concepcional, quando veio a barriga da Pirâmide Concepcional, e, foi que, que não tomou a Pirâmide Concepcional? Não, porque meu menino adoeceu, eu dei a pílula para ele, aí, 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 é, distante, aí, eu comecei a verificar que eu, realmente, eu estava lá, mas eu não era de lá, né? Era um, uma gota de óleo no copo d'água, né? Não se misturava, né? Me recebia muito bem, me tratava muito bem, comecei a explicar para ele, comprei o quadro negro, explicando, fazendo a tabelinha, olha aqui, para verificar, aí, eu digo, não, não dá, aí, a pressão começou muito grande, também, e eu, vou confessar, eu tive receio de alguma coisa acontecer comigo, né? Aí, eu digo, não, vou voltar, inclusive com a bicicleta, que furava o pneu no meio do caminho, e eu tinha que andar 5, 6 quilômetros a pé, e empurrando a bicicleta, porque não tinha como voltar. E aí, aí, quando foi em 74, eu voltei para a França, aí, fiz um segundo doutorado, doutorado de Estado, que eles tinham lá, o doutorado de Itá, e, aí, quando eu voltei, foi lá, eu já, quando eu, em 79, já tinha sido chamado, em 69, pela ser professora federal, né? Foi a hora que eu comecei, na segunda vez, eu fui, na primeira vez, eu fui sem, sem bolsa nenhuma, e na segunda, eu fui com a bolsa do Ministério das Relações de Estéreos da França, para fazer meu segundo doutorado também, aí, eu levei o barbeiro, eu levei 6 espécies de barbeiros, o doutorado foi sobre a doença de chagas, né? Controle da reprodução do barbeiro, foi assim que eu fiz, aí, quando voltei, eu voltei para a universidade, mas aí, eu não estava mais, aí, quando estava, isso foi, quando foi em 85, 86, o Morel, o Agil Magalhães, ia fechar, era na Rio do Espinheiro, eu já, tinha permissão, para trabalhar um expediente, lá na Rio do Espinheiro, e outro, dava minhas aulas na universidade, aí, depois das aulas na universidade, eu ia para lá, trabalhando também, trabalhando como barbeiro, aí, foi quando, o Agil Magalhães, que era o diretor, da lei, e era, aproveitou, aí, fez um convênio com a universidade, a universidade cedia esse terreno, a Fiocruz, construiu o prédio, e, os japoneses, vinham para cá, se instalar aqui, para fazer o laboratório, da japonesa, e, quando, como o Agil, não tinha, trabalhavam com cistosomose, era grande doença, era a cistosomose, que era o controle da cistosomose, né, e o Aroco, era presidente da Fiocruz, mas, aí, vieram aqui, que o Agil ia fechar, então, Morel, o Morel, que era vice-presidente, conheci alguns outros, uns médicos, aqui, Heloísa, Zé Augusto, aí, disseram, não, porque você não chama o André, para ser o diretor do Agil, e foi assim, que eu fui chamado, para ser o diretor do Agil, primeiro, como vice-diretor, porque, queria que eu fosse diretor, eu disse, não, não vou, chegar lá, como diretor, e, depois, doutor Agil, não vou fazer uma receita, aí, quando eu cheguei lá, fiquei como vice-diretor durante seis meses, quando foi no final do ano, então, o doutor Agil foi, renunciou e pediu que eu assumisse, aí, foi, teve eleição, fui eleito como diretor do Agil, mais uma vez, então, chamou de parouca, e disse, tá, eu aceito ser diretor do Agil, mas, o que é que você vai me dar, para eu ser diretor do Agil? não vou dar nada, eu não vou, não vou acender vela, para defunto ruim, foi o que ele disse, não vou acender vela, para defunto ruim, se vire, aí, então, eu falei com o morador, agora, a gente vai ter que submeter um projeto, aí, mandamos um projeto, para a Organização Mundial da Saúde, um CDR, e conseguimos 500 mil dólares, para o controle da filaria, primeiro, foi uma luta de seis, sete meses, para conseguir mostrar, para a OMS, que tinha filariosos, na cidade do Recife, porque, os dados da prefeitura, diziam que aqui, tinha meio por cento, dois por cento, no máximo, em alguns países, tinha dois por cento, porque eles faziam a média, onde tinha filariosos, depois, dividiam pela população toda, do Recife, aí, não dava, então, quando nós começamos a fazer, um levantamento, na mostardinha do Coque, em Olinda, em Jabuatão, tudo dava, 16, 17, 18%, então, a gente, quando mostrou, esses dados para a OMS, eles mandaram aqui, uns 10 ou 12 consultores, antes de aprovar o projeto, vejam, do CDC, vejam, já estaram fazendo tudo, do projeto, mas tudo era, a gente estava mandando, e também, o interesse, não sei, porque, então, depois, quando mandamos o projeto, eles disseram, vamos dar o projeto, por dois anos, para eles provarem, que tem filariosos, na cidade do Recife, foi aí que eu montei, então, o programa, de todo, aí eu já era diretor do AGU, ditatorialmente, eu disse, todo mundo vai trabalhar no projeto, porque, a gente tinha uns 500 mil dólares, para a época, não tinha equipamento nenhum, então, nós começamos a comprar, deep freezer, o centrífico, o ultracentrífico, o microscópio, tudo, equipar o centro, e, as drogas, os insumos, vinham, a gente mandava a lista para a Genebra, e eles compravam e mandavam para a gente, então, a gente organizou, esse programa primeiro, primeiro, fizemos o levantamento, da God Space, entre 10 da noite, até 1 da madrugada, com as lideranças, do COC, aí, isso, tem dois barros, COC e mostardinha, no COC, a gente encontrou, 10% de positividade, de filariose, na mostardinha, 12% ou 14% de filariose, então, a gente, a filariose, tratar o paciente, da microfilária, e o vetor, que tinha lá, a gente, montamos um projeto também, para controle do vetor, na mostardinha, ninguém fazia controle do vetor, mas tratava os pacientes, no COC, era com filariose e vetor, os dois, né, aí, na, quando a gente começou, a montar, as armadilhas, que nós comprávamos no COC, a gente capturava, 400 a 500 mosquitos, por noite, em cada quarto, no COC, a gente, quando coletamos os mosquitos, tinha uma incidência, de 3 a 4% de mosquitos, infectados, então, isso foi o primeiro, então, a gente escolheu, 3 mil pessoas na mostardinha, 3 mil pessoas no COC, para fazer, aplicar o projeto, agora, na mostardinha, tem um, que ano era esse? 1985, 86, não é, por aí, não é, não é, aí, porque, no COC, como foi uma, um bairro, mais ou menos, planejado, era bem estruturado, na mostardinha, não, era, canaleta no meio da rua, vaga, não tinha sanitários, não tinha absolutamente nada, e, no COC, já era um pouco mais organizado, a distribuição, inclusive, calçamento, etc, mas, na mostardinha, eram as canaletas no meio da rua, o pessoal, à noite, defecava nos jornais, botava no saque, jogava pela janela no meio da rua, era, isso, como digo, há 35, 40 anos atrás, era assim que as coisas funcionavam, né, e, começamos a coletar também, os mosquitos, para fazer a análise do vetor, e tratar a população, no começo, era meio estranho, a gente foi e criou, o que a gente fez? criamos 10 postos de saúde, a casa do habitante, era o posto de saúde, então, a cada 3 meses, a primeira coisa que a gente fez, foi verificar, onde tinha fossa, CESPITS, né, então, a gente, não tinha, suspiro, não, a primeira coisa, tem que fechar, todas as, brechas, sem pedido, e o mosquito, que nem é, pelo outro lado, e, ninguém tem dinheiro, então, a gente comprou cimento, comprou areia, e, o habitante, quer dizer, o morador, era quem calafetava, mas, ficava o suspiro da fossa, e a gente, não estava sabendo, como, o mosquito, quer dizer, onde é que vinha o mosquito, até que a gente descobriu, que era pelo suspiro da fossa, então, a gente começou a utilizar, polais thread beads, bolinhas de isopor, né, que a gente, tinha uma fábrica que vendia, então, a gente botava, ficava uma camada de, 5 a 10 centímetros, de bola de isopor, em cima da fossa, e, no suspiro, a gente colocava, um balde, telado, e, de manhã, a gente passava lá, e recolhia, né, então, a gente mostrava, 3, 4, 5 mil mosquitos, dentro daquele balde, quando tirava, então, a gente foi, nós vamos botar a tela, em cima do, o cano, do suspiro, a gente botou uma tela, né, e botou as, as bolas de folia estirena, de isopor, com 48 horas, a gente coletava, 2, 3 mosquitos, em vez de, 4, 5 mil, e as bolas de isopor, ficavam lá dentro, então, quando, no verão, a água baixava, elas baixavam, no inverno, na subia, elas subiam também, e impediam a, a ouvir posição do mosquito, e, nesses, a gente tinha uma relação, completa, de todos os pacientes, desses, desses 3 mil, do copo, e 3 mil da mostardinha, e estabelecemos, que a cada 6 meses, por um período, de 2 ou 3 meses, a gente, ia lá, em cada, casa, era um posto, que a gente diz, um posto de controle, a gente levava, a dietilcarbamazina, que era produzida na Fiobruz, copinhos de inércio, de café, né, e água, e, aquela relação, a gente não dava, para cada indivíduo, a dietilcarbamazina, a DEC, né, e, 3 meses, aí, de 2 anos, até, 90, 100 anos, todo mundo, que estava na lista, tudo tinha que tomar, e a gente marcava, quem tomava, e quem não tomava, a gente fazia isso, na segunda, e na terça-feira, e na quarta-feira, aqueles da lista, que não tinham, ido, a gente ia de casa em casa, e dava um medicamento, para eles tomar, então, no final, do primeiro ano, a gente reduziu isso, para de, 12, 14%, para 4, 5%, no final do segundo ano, já estava em, menos de 1%, e foram 3 anos, o programa, no terceiro ano, então, a gente já tinha, 0, quase nada, de indivíduos, e os mosquitos, que eram, 3 a 4%, de, infectados, a gente reduziu, para menos de 0%, para menos de 0%, de mosquitos, infestados, então, foi assim, que a gente conseguiu, diminuir, terrivelmente, a quantidade de mosquitos, e, tinha um programa, também, com as crianças, do bloco e da mostardinha, para levar os pais, para irem tomar, a dia de rio, então, as crianças, é quem chamavam os pais, e eles mesmo, é quem saiam, pelas ruas, procurando, onde é que tinha, foco, e a gente deixava, no tempo que tinha, o orelhão, a gente deixava, a ficha telefônica, e eles, quando descobriam, o negócio, mandavam para a gente, ligavam, tem um foco aqui, as crianças, e nas escolas, também, a gente falou, com todas as escolas, do coque, da mostardinha, a gente, fazia palestras, e, os professores, engajavam as crianças, eles começaram, a criar, muniçocas, dentro da sala de aula, em fracinhos, e viam, porque não sabiam, onde é que vinha, e foi assim, que a gente, trabalhou durante, quatro anos, na mostardinha, e, o que a gente, podia fazer, de saneamento, era, unicamente isso, não ninguém, mas, isso foi na década, de 80, 80, 80, até 90, e 92, foi quando, eu deixei, de ser diretor, do agil, em 93, eu deixei de ser diretor do agil, então, voltei, para trabalhar, na economologia, mas, mas, aí foi, Abraham, e Zuma, assumiram, a continuidade, do programa, porque, aí, veio o caso, do pessoal, que tinha, elefantíase, e outras doenças, provocadas pela filariose, todas as, para fazer o tratamento, para fazer o tratamento, o que a gente, a gente fez o tratamento de massa, nessas 3 mil pessoas, em cada, em cada local, não, a gente escolheu aquelas áreas, onde tinha maior, densidade populacional, de mosquitos, para fazer o tratamento de massa, tanto no copo, quanto na mostardinha, e a diferença, realmente, foi, foi, escandalosa, entre copo e mostardinha, quer dizer, a aceitação do copo, foi muito maior, do que na mostardinha, apesar de eles terem mais, condições de saneamento, do que na mostardinha, mas, eles assumiram, muito mais, interesse em acabar, com o problema, né, e a mostardinha, não sei se pela própria situação, eu falo com, todos os problemas, que você pode imaginar, a gente, pegava as lideranças, comunitárias, para poder, com a gente, de casa em casa, tivemos casos, de roubo, de assalto, um aluno, menino, que a gente tinha, imagino que era tudo a noite, né, tudo era, de 8 da noite, até 1 da madrugada, né, com as lideranças, igual, também tinha, assaltos, tinha, tinha casa também, e então, a liderança, era que era ir com a gente, de casa em casa, e com a gente, não, quando tinha, 50, 60, pessoas, com, graves, sintomas físicos, né, elefantias, ou qualquer manifestação da filariose, a gente, então, reunia eles na, no centro social da área lá, fazia uma explanação, o que era a filariose, dava um movimento comprimido, explicava o que ele devia tomar, como é que eles deviam tomar, e isso foi assim, isso durante os 3 anos, isso foi feito, nós fizemos um, eu acho que uns, era de cada 3 meses, uns 12 a 15 rounds, de tratamento, em massa, da população, logo no começo, quando a gente acabou o programa, então a gente fez um relatório, circunstanciado, de tudo que acontecia, no coque, na mostradinha, e enviamos para o secretário de saúde, do estado, e do município, a, a, a do estado, a do estado, não tomou nenhum conhecimento, e o do, do município, quase nos levava para a justiça, dizendo que nós tínhamos utilizado, um medicamento, em massa, tínhamos medicado, quem não era doente, né, então a gente tinha dado, um comprimido, a quem não era doente, então isso era, antiético, era não sei o que, todo aquele treco lá, então não teve como a gente, mostrar que não, depois, isso no começo, né, quando, quando a China, acabou o programa, houve até reuniões aí, de secretários de saúde, de, de gente, de políticos, etc., né, e um determinado partido político, até que também foi contra, né, porque, tinha médicos no meio, desses, desses políticos, né, que não se podia dar um medicamento, para a gente ter feito um, um levantamento, o que, o que era a dietilcarbamazina, quais eram os efeitos, possíveis efeitos colaterais, e que não tinha praticamente nenhum efeito colateral, mesmo em pacientes que estavam, nós, nós tínhamos uma criança, uma criança de oito anos, na mostradinha, que estava com mais de 30 mil microfilárias por ml de sangue, o sangue dele não era sangue, era pastoso, era uma pasta, né, e, a gente deu o medicamento, e eles teve, um pequeno problema, a morte da microfilária, provocou a, ele ficou um pouco intoxicado, depois o pai não queria mais, que ele tomasse o medicamento, achou que a gente estava matando o filho dele, e problema desse tipo, até a gente teve que convencer, que não era aquilo, depois, no fim, graças a Deus, deu tudo certo, mas, depois, então, quando foi, quando nós mandamos o relatório, o relatório final, para a Organização Mundial da Saúde, aí, eles até publicaram um texto, citando o Recife, como um exemplo, um exemplo, no boletim da OMS, o nosso programa, foi citado como um exemplo, de programa, de controle da filariosa, que foi mandado para a Índia, para a Sri Lanka, todos os países vão ter filariosa, foi aquele, o Recife foi dado como um modelo, de como se podia controlar a filariosa, e foi a partir daí, que eles começaram a verificar, criar o programa, de eliminação da filariosa, até o ano de 2020, foi baseado, em todas as coisas, porque ela tinha, a doutora Jerusa aqui, como médico, do Hospital das Clínicas, começou a fazer cirurgia, para quem tinha, hidrocele, e na hidrocele, começaram a coletar, o verme adulto, então, eles fizeram um estoque, grande de verme adulto, tem de hoje, e Abraham, com outro médico, também depois, que Jerusa deixou, ele deve ter ainda, uns 40 ou 50, vermes adultos, formalizados, lá no álcool, como ele está conservando, e isso, então, teve uma repercussão, muito grande, porque o pessoal, nunca tinha, não tinha coleção, de vermes adultos, tem a filha, que hoje está, na Imperial College, lá em Londres, ela é imunologista, então, ela também começou, lá, com um programa, com uma África, e depois, ela ficou agora, só na imunologia, lá no, na UCL, e na, na, no Imperial College, e hoje está, mas, o grande problema, quando foi depois que a OMS, viu os resultados, dos programas, a grande, a grande imbecilidade, que eu cometi, é que eu não publiquei, eu não publiquei um paper, né, achei que não, não precisava publicar um paper, eram outros tempos, é, é o que eu disse, então, eu não, não, não vou publicar, a Fátima é militão, lendo, talvez, vamos publicar, não, não publicar o que, então, não, mas foi meu erro, se eu tivesse publicado um paper, né, mostrando, tudo que tinha, como tinha sido feito, não é, primeiro, era um paper que ia ser, grande, né, não sei, em que revista se publicaria um troço daquele, é mais, talvez, mais como um folheto, um livreto, uma coisa assim, que não teria tanta repercussão, pelo menos, nacional ou internacional, quanto tivesse publicado um paper, né, mas, quando eu, porque a OMS, quando viu o resultado em Recife, então, começou a, porque tinha os, mesmo durante o programa, tinha técnicos da, da OMS que vinham para cá, é, consultores, Eric Ottenson, David Dennis, do CDC, lá de War, que vieram aqui para verificar como o programa estava, inclusive, David Dennis, um dia quis ir com a gente, lá para a Mostardinha, para ver a gente, como é que a gente aplicava a dietil, né, e foi um dia de chuva, né, as ruas todas alagadas, e ele andou no pedido, então, ele foi, caiu no buraco, tipo, nas pernas daqui, arranhou as pernas todas, caiu no buraco, e ele fez, e ele foi quem, foi um dos grandes, que ele fazia parte também do comitê do TDR, e quem incentivou a continuidade do programa, que ia ser durante dois anos, foi o programa, então ficou por cinco anos da OMS, e tudo o que o AGU tinha na época, foi consequência desse financiamento da OMS, foi por isso que eu, ditatorialmente, obrigava todos os alunos, todos os bolsistas, a irem para o campo, aplicar dietil, e o controle dos mosquitos também, o controle do vetor, quer dizer, vocês estão utilizando um HPLC, estão utilizando um microscópio eletrônico, estão utilizando centrífugos, e máquina de PCR, tudo é, foi com dinheiro da filariose, vocês estão, aqueles, nem todos trabalhavam com filariose, não é, tinha, então, aqueles que não trabalhavam com filariose, eu, obriguei, que tinha uma escala, para eles irem distribuir o medicamento lá na, que a gente ia para, nesses dez postos, a gente tinha um dia, a cada dois ou a cada três meses, que a gente ia para a área, às oito horas da manhã, e ficava até oito horas da noite, e, com a, duas, três pessoas em cada casa, com um painel, hoje, controle da filariose, era o que vai dar na frente, e o pessoal, e as crianças do colégio, traziam os pais, para vir e tomar a medicação, e a gente marcava, e a cada três meses, a gente tirava o sangue, para verificar qual era o percentual, de microfilaria circulante, foi um trabalho de campo, foi um trabalho de campo, foi enorme, foi enorme, e foi assim que funcionou, eu comecei, não queria, é, a história é longa, e, alguns pontos de interesse, outros pontos de menos interesse, mas, de fato, é que a própria comunidade, depois, a gente se estabeleceu, tinha os vigilantes de vetores, as crianças, dos colégios, a gente foi, em cada colégio, da área lá, e explicava o que era filariose, quem era que transmitia, como é que transmitia, o que é que eles deviam fazer, e deixava ficha telefônica com eles, então, as crianças, quando saíam da aula, eles, primeiro criavam dentro da sala de aula, as larvas, e viam, como é que se diz, o desenvolvimento, eles começaram a ensinar para os pais, que não podiam deixar a fossa aberta, eles é quem tomavam conta, das fossas todas, das sespeitas todas, calafetadas e fechadas, e eles, quando descobriam algum foco, eles ligavam para a gente, e a gente ia lá, para aplicar o bacilo, os esféricos, ou depois o bacilo para os gés, na década de 80, não tinha ainda, não teve um sistema de esgoto, não tinha, só tinha na década de 90, o esgoto lá, na mostradinha, era todo ele externo, no coque não, o coque já era mais, já tinha, já tinha no coque, já tinha, o condominial foi feito, na primeira gestão de Jarvas, quando era prefeito, em 86, 87, até o Zé Carumelo, era vice-prefeito na época, e depois, quando Jarvas voltou a ser prefeito novo, em 93, aí foi em 94, começou na mostradinha, porque na verdade, eu achava, que também, esse controle, tinha havido em 94, pela equipe daqui, mas já foi, já foi a fase, porque a gente, quando acabou, a gente, nesses, que a gente, nos postos de saúde, de cada, de cada área, a gente ia uma, uma vez por semana, ou duas por semana, para tratar o pessoal, o pessoal que, a gente tirava a gota espessa, e a coisa estava positiva, a gente então, mandava uma cartinha, e tal dia da semana, a gente ficava naquele posto lá, tinha médicos, que ficavam naquele posto pessoal, para eles virem, tirar o sangue, depois da 10 da noite, e receberam medicamento, quando eles eram, foi um programa muito bem montado, bem estruturado, e que funcionou perfeitamente bem, durante seis anos, aí eu acho que, eu acho que, eu acho que, você conseguiu reduzir, em esses locais, não em toda a comunidade, mas nos locais, com que vocês trabalhavam? Não, porque depois, a gente começou a tratar, quando o pessoal viu, as 3 mil pessoas, que eram selecionadas, que viam o posto lá, 3 mil, o que a gente tinha anotado, quer dizer, tinha para checar, e verificar, qual era o andamento, do programa, mas, em média, tinha 5 a 6 mil, além dos 3, 10 mil pessoas, que vinham, buscar o medicamento, ou então, vinham fazer, a água despesta, para verificar, se eram ou não contaminados, não, não, isso não se transformou, em uma política pública, estável, não, não se demonstrou, que era possível, quando o programa acabou, aí começou a, a declinar, não houve, não houve manutenção, do programa, aí nós criamos, uma equipe de sociólogos, tinha 6 sociólogos, no programa, que iam antes, da gente ir lá, então eles iam, estavam casa por casa, convidavam as pessoas, diziam como era, como não era, o que deviam fazer, o que não deviam fazer, uma semana antes, da gente ir para o posto, à noite, lá para dar o medicamento, então a gente passava lá, com o carro de som, dizendo que as pessoas, deviam ver, o que tinha o carro de som, eu comprei, um monte de aqueles, alto-falantes, e a gente botava, e que eles tinham, a rádio comunitária, tanto no copo, quanto na mostardinha, então essa rádio comunitária, eu falava, então para eles, dizia que, amanhã é dia da filariosa, não pode esquecer, então eles vinham, a rádio comunitária, foi comprado, com o dinheiro da OMS, e depois que o programa acabou, eles vieram pedir, autorização para ficar, com a rádio comunitária, ele fica falando, eles estão, mas na década de 90, teve o recrudescimento, da filariosa? um ou dois anos depois, que a gente parou, o tratamento de massa, como não houve continuidade, porque nem o prefeito, nem o governador, o secretário de saúde do estado, nem do município, levaram aquilo, assumiram, então, aos poucos, aquilo volta, mas a gente ficou, sempre com o controle do vetor, a gente monitorou, ainda hoje, hoje não sei mais como é que está, porque faz mais de, quase 20 anos, mas a gente ficou, durante uns 5, 5 ou 6 anos, monitorando as casas, e as fossas, ainda hoje deve ter fossa, lá na mostardinha, cesspit, com a camada de isopor, que a gente deixou lá, no centro, uma coisa que foi, que foi falado, nesse processo, que a gente levantou, assim, é que, tinha uma, teve a intervenção, do sistema de esgoto, da mostardinha, condominial, no 94, mas ele não foi, em toda a área da mostardinha, que depois, quer dizer, a Compesa, não assumiu, a operação, e aí, ficou, várias pessoas, até quando a gente, no começo, que eu fui lá na mostardinha, quando iniciou o saneamento da grada, várias pessoas, tinham voltado, para a fossa, na fossa, e tinha interrompido, por vários motivos, tinha uma pessoa, que ia fazer um puxadinho no quintal, e passava por cima da rede, porque os dois passavam pelo quintal, passavam por cima da rede, no outro caso, estava, tinha, voltava o esgoto, para dentro da casa, e, enfim, as pessoas voltaram a usar a fossa, e que isso, tanto a rede de esgoto, quanto também, as fósseis, passaram também, voltaram a ser, focos de... É, porque as canaletas, eram na frente da casa, na rua, né, então, caíam as folhas, das árvores, de mangueira, de cajuíra, e entupiam, então, a gente, a grande ação da gente, foi dizer para o pessoal, varra aqui, à frente da sua casa, não deixe ficar folha, que encosta a água, e criamos tudo, nos meses de inverno, né, mas eles, alguns faziam, outros não faziam, então, a gente, quando via, chamava o cara, incentivando, foi assim que a coisa, e, você lembra algumas das lideranças comunitárias da época, porque acho que nós entrevistamos alguns, que devem haver trabalhado com você na época, de facto, Don Eufrácio, que era um dos líderes, lembra, seu Eufrácio, lembra muito da, da questão da filiarosis, como um tema, você não lembra daquela época? era de que a gente, qualquer, tanta gente, que era de que a gente, e a, os partidos políticos, e outros atores, incluída a igreja, você disse que, a prefeitura, e o governo do estado, não deram continuidade, nem aceitaram, mas, algum ator desses, também, a sério, a questão, outros atores que trabalhavam na comunidade? A gente, foi o Agel Magalhães, e os líderes comunitários, quem fizeram o programa, pouquíssimo apoio da prefeitura, apoio quase que nenhum do governo do estado, inclusive o secretário de saúde do estado, durante duas vezes o secretário de saúde do estado, até para receber a gente, para a gente conversar, era difícil, até que o ministro Adib Jatene, que foi o ministro da saúde, quando ele soube do programa de filariose, ele veio a Recife, e fez questão de vir aqui no Agel, e saber como era o programa de filariose, então a gente, tinha um vídeo, tem esse vídeo, existe ainda, esse vídeo do controle da filariose, a gente mostrou para o Jatene o vídeo, e ele pediu, eu expliquei para ele, como é que o programa tinha funcionado, porque a gente começou com um índice, no começo de 90, a gente tinha começado com, 10, 12% de infectados, e chegou ao final com 0,01% de infectados, o Jatene, ele viu o vídeo, que nós tínhamos produzido, o vídeo que ele produziu, dois ou três vermes adultos, que ele queria levar também, e eu quero levar esse vídeo, para mostrar lá no ministério, como é que se faz o controle de uma doença, e ele levou o vídeo, o Jatene, levou o vídeo, o secretário de saúde daqui, do estado, ou do município, deram pouquíssima importância, com exceção do governador Joaquim Francisco, na época o governador Joaquim Francisco, que condizou o negócio, me chamou lá no palácio, então eu fui no palácio, ele perguntou, como era que o programa tinha sido feito, e o que eu achava, como é que devia ser, então isso que eu disse para vocês aqui, foi o que eu disse para ele, tem que haver uma continuidade, tem que acabar com todas as fossas, não custa nada comprar um metro de tela, e botar em cima de um cano de uma fossa, para evitar que o mosquito penetre, a coisa mais simples do mundo, encalafetar, não sei, mas o secretário de saúde dele na época, não colaborou muito não, inclusive hoje, em relação a prevalência, eu vi alguns artigos, tem de Fátima, de Cíntia, mas eu não estou aqui, na minha cabeça, na memória, se na década de 90, quer dizer, na década de 80, na década de 80, foi quando houve a redução, de níveis abaixo de 1, se na década de 90, voltou a ter um aumento, voltou, mas não no nível de 10, 12, 13% que havia anteriormente, tem alguns lá, tem já o Atão, que era 13%, tem um Barrinho Olinda, que era 17%, mas tudo isso foi reduzido, de uma maneira drástica, com a DietU, apesar de ter alguns, alguns secretários de saúde, ter sido contra o tratamento de massa, até que a OMS, utilizou o tratamento de massa, em algumas regiões da Índia, e da África, quando eles viram o resultado, foi a coisa tão amainou mais, e foi tão liberado, o tratamento de massa da população. O primeiro tratamento de massa, foi aqui? Foi aqui. O primeiro tratamento de massa, de população em Filariose, foi aqui. Uma experiência muito importante. e agora no Taiti, que eles têm também a Filariose, mas é transmitida pelo Aedes, Aedes polinesienses, e aqui era só o Culex, então o nosso privado aqui, era o Culex, que eu faço ciato. E o Aedes, porque ele, inclusive, você tem a perigiosidade, da Filariose diurna, e a Filariose noturna, então a gente, quando dava dietil, a gente conseguia pegar no sangue das pessoas, o sangue, a gente encontrava a Filariose diurna. Mas quando, no Simplé, era só noturno, eu só ia para a periferia. O risco aqui é do jeito que o Aedes está se alastrando de todas as doenças, o risco do Aedes aqui, contra o Muita Floresta. Mas eu, inclusive, eu acho que depois, com esse ataque maciço que teve nas comunidades, e a conscientização da população em evitar os criadouros, então isso fez com que as pessoas que estão hoje, a gente tinha 10% de contaminação, é uma contaminação absurda, e você reduzir aquilo para 0,2%, é muito importante. E, mesmo que tenha tido um pequeno aumento, mas eu acho que hoje já reduziu, e mesmo o programa da OMS, que ia acabar com a Filariose no mundo em 2020, eu acho que vai conseguir. Pelo menos aqui no Brasil, já está para se pedir o certificado de não existência mais da Filariose. Porque a gente andava no coque, na mostardinha, o pessoal, assim, quando andava 4, 5 horas da tarde, as pessoas iam para a frente da casa, sentar nas cadeiras, para bater papo, conversar, então a gente via lá 10, 12 mulheres, ou homens, com elefantes, e a perna daquele tamanho, que era uma exposição de doença, daquelas pernas enormes. Hoje você vê muito pouco, vê muito pouco. Mas aqui em Recife já parou a transmissão? Parou não, mas está em um nível baixíssimo, baixíssimo. Quem deve ter esses dados bem atualizados hoje é Abraham Osulman. Como é que está a situação hoje? Depois que eu deixei em 1993, eu comecei a trabalhar em outra área. Eu vou ver os artigos que eu tenho, senão eu vejo essa evolução dessas décadas. Abraham deve ter bastante dados sobre a filariose e também outra pessoa que contribuiu muito foi a Jerusa Adreia. Jerusa com o tratamento de ultrassom e tanto Jerusa, que era médica, quanto o outro médico, que eles começaram a fazer também cirurgia para tirar os vermes adultos do pessoal que tinha orquideto, testículo, hidrocele, então eles tiravam, fizeram muitas cirurgias de hidrocele no Hospital das Clínicas e depois Abraham contou com outro médico também e foi por isso que Abraham tem esse número enorme de vermes. Eu quando fui uma vez lá na sala, achei constância, constância se foi na bola, era perto dele, aí entrava lá, tinha uma foto nova do cara com o saco desse demônio, disse, é uma barra para o cara todo dia entrar aqui e ver esse saco, tudo bem que é um estúdio cedo de casa, porque é muito feio. eu venho aqui assim, quando eu era criança adolescente, era comum você ver tanto com as caras de chave e também aqui em Recife é uma coisa... E agora, fizemos muitas entrevistas na Mostardinha e as pessoas tendem a dizer isso, que antes era uma coisa de ver de muitas pessoas e agora não é tanto. É, eu acho que... Sim, porque morreram, muitas já faleceram faz tempo, eram pessoas idosas, sabe? Porque é um troço interessante, às vezes a hidrocele ela aparece com 3, 4 anos, às vezes ela leva 10, 12, 15 anos para... Não é uma doença fatal, né? A elefantismo não é doença fatal, né? Então, você vê a... A gente andava em toda a rua na Mostardinha ou no Coque, no Coque mesmo, mas na Mostardinha, cada rua tinha 3, 4 pessoas com as ferras daquele tamanho, inclusive, servia de... ponto turístico, né? Para alguns... Alguns guias, a pessoa vinha estrangeiros ou assim, então, as pessoas, como eu digo, essas mulheres sentadas na frente de casa batendo papo, então, aquilo era motivo para tirar fotografia, para... Se fosse uma... Uma atração turística de ver aquilo ali, não é? Hoje, você vê muito menos, primeiro, as que tinham que morreram, não é? Não tem tratamento mesmo, é claro. E em relação à parisagem, assim, da Mostardinha, naquela coisa, nos anos 80 e tal, que ali era... Fala que a Mostardinha e a Mangueira são áreas baixas, né? Em relação a uma cidade, assim, que tem muito... É muito alagado, ainda hoje tem os canais, que alguns já estão mais... enfim, com canalização mesmo, em cimento e tal, mas a gente ainda pegou o ponto do... do funcionamento entregado que alguns falam já tem sido feita uma urbanização de uma parte, mas ainda tem algumas favelas dentro da Mostardinha. É que duas delas foram urbanizadas por essa ação do funcionamento da Itagrado prevê também urbanização, alguns casos foram removidos e tal. Mas antes, assim, a paisagem tinha muito alagado, já é... Alagado, tem como dizer, né? Qualquer chuva, a gente ia para lá, um dia, tanto fazer a coleta noturna, que às vezes, a gente não... água no joelho, muita água, muita água, muita sujeira. Hoje eu me arrependo de não ter publicado, porque realmente tinha... Era um material riquíssimo na época, mas devido a eu achar que... Não, você não quer escrever agora? Essa é a história. Você publicou muito sobre flagrões, não? Muito pouco. Muito pouco. bom, mas é conhecido como... Eu sempre fui contra, assim, você se promover com a miséria dos outros. Porque tem... Uma mentalidade que você tem lá de se publicar, podia ter saído uns 20, 30 papers sobre aquela situação, mas eu digo, que importância tem para dizer que você... Quer saber? Tinha doença? Tinha. Você atuou? Atuou. Melhorou? Melhorou. Então pronto, está satisfeito. Isso mudou, não? Isso é... Muita perversão hoje. É, eu também acho. A ciência tem certas coisas que eu não... Eu estou aqui mantendo, não é? Foi uma situação para ficar... É. Lugialmente, não é? Agora, também em perspectiva, isso que eu acho nesse tipo de trabalho que estamos fazendo, em muitos aspectos estamos em processo de regressão. Então, aí, começa a ser importante ter coisas que mostrar. Sim, claro. De que é possível fazer. Eles estavam montando não sei o que, um grande laboratório. Então, acho que esse tipo de doenças, processos são menos interessantes para o mercado. De poverty diseases. Exato. E então, se converte também em um debate sobre a desigualdade. Então, para nós, acho que nesse trabalho agora, um vai revalorizando coisas que, de pronto, parecem pequenas, mas que foram bem sucedidas, no sentido de que mostram que é possível fazer a coisa. E que também há quem não quer apoiar essas coisas. Estudiar isso, porque aqui... Não, a gente... É mundial, né? O cientista, o prazer dele é estar na crista da mão. É publicar um paper no Nature, no Science. Então, quanto mais ele é insensado, mais o ego lá. E cresce. Mas, não está vendo que ele está utilizando a miséria, está se utilizando da miséria para se autopromover. E nem sempre com o retorno para que quem está na miséria hoje saia da miséria. Então, esse é que é o grande problema. não é só no Brasil, não, acho que é no mundo. O cara... Certamente. Os prêmios nobres, eu chamo os prêmios nobres frustrados. Não são prêmios nobres, porque o Comitê Sué, quando descobriu que eles existem. mas eles fazem tudo para... A miséria precisa ser encarada com outra visão. A miséria é com uma visão de você não vai lá com um cara protetivo e vai lá para você depois receber um obrigado. Eu fui lá, resolvi um problema, aí quando vai... Ele tem que me dizer obrigado que eu tirei ele da merda. não. Não é uma função minha. Eu primeiro penso assim. Quem teve essa oportunidade de ter a educação, de trabalhar para isso, está ganhando para isso, tal? Eu acho que é. É assim. Agora, temos que mudar muito, não, para recuperar esse tipo. Porque, aí o cara diz, não é, os próprios órgãos financiadores estimulam a esse comportamento. Se você não publica dois, três papers por ano, você é um cientista de segunda classe. Então, você não tem direito a ter um apoio financeiro de um órgão financiador, seja o CNTQ, seja o OMS, seja lá o que for. não é? A gente teve outro programa que foi muito bem sucedido com a gente, foi o programa de poliverminose, não é? Que a gente fez com a Universidade de Aberdeen, lá na Escócia. Então, eles vieram para cá e depois saiu de Aberdeen e foram para Nottingham. Então, a gente, com o Merck Sharp Dome, a gente conseguiu todos os medicamentos para tratar as poliverminose. Crianças que tinham cinco vermes eram descartadas, porque só quem tinha de cinco para cima é que a gente se incomodava. Eram seis, sete tipos de parasitose diferentes, todas juntas. Então, a gente foi com esse programa que a gente montou com a Universidade de Aberdeen, que depois ficou em Nottingham. Então, a gente tratou toda essa área ali de... No nome do Deus. Eu sou de Cepferno, né? Não, não, pertinho aqui ali do cabo... Do Baragim... Matriz da Luz. Matriz da Luz. Durante... Também durante três anos a gente lá dava a medicação que fazia o parasitológico de fezes de todas as crianças das pessoas e ficou insistindo lá. Com a Emília Pérez que a gente fez isso aí. e conseguimos uma redução de poliverminose quase que a zero. Se bem que era impossível a zerar porque é todas aquelas casas de barro, então, aí o pessoal se contaminava facilmente. Mas foi o trabalho que a gente fez aí e não... Agora, aí saiu o... A Dietil... Dietil não, a... A poliverminose. foi dada pela Mercharddom. Ele deu de graça que eram toneladas e toneladas de medicamentos da Mercharddom para a gente. Mas foi também outro programa que foi duro de começar porque a OMS não quis financiar de jeito nenhum. Aí a gente foi e conseguiu esse... A coisa difícil era você fazer o diagnóstico e... de alguma forma ajudar a resolver o problema, né? Uh-huh. do tratamento. De alguma vez a gente participou de uma pesquisa aqui com a Funasa ainda era a fundação do... Não já era a Funasa de esquistosomose e amaragi e encontramos uma prevalência atualmente alta e a Funasa não... não estava com remédio. E tinha lá uns casos vários casos que eles estavam lá não tratando. Aí eu... eu até disse pô... é que... eu nem coordenava pesquisa, né? Eu estava firmando um trabalho de campo e tal. Mas eu fiquei remontado porque... você imagina, você faz o... faz o próprio autotópico, né? E tal... e... chega e os caras não... não... no momento não tem e tal... a gente passou o nome das pessoas de berlinhas e tal... isso aqui. Até o BC foi contado não. eu acho que são temas... Bom, nosso enfoque tem mais por isso que ver com o tema da democratização. Para nós é um problema... a combinação no caso de mostardinha e outras... focamos mostardinha e temos que focar em um caso que é apropriado porque põe juntas essas questões saúde, o tema da higiene, mas também o tema da mobilização política. Por que medida que a campanha de vocês em aquele momento ajudou a comunidade ao menos na mostardinha? Que você disse que antes não eram muito organizados a ser organizados? A gente começou, quer dizer, fez um momento como eu tinha feito, como fez o... no tempo da colonização brasileira, um padre chamado José de Anchieta, que quando chegou aqui no Brasil só tinha os índios, e ele queria converter os índios ao catolicismo, os caciques, os adultos, etc. Pelejou durante vários e vários anos e sem conseguir grande coisa. Aí, tanto tempo, ele foi e lembrou-se das crianças. Então, começou a catequizar as crianças, a ensinar a religião católica para as crianças, e assim fez com que houve uma reviravolta porque as crianças foram mais sensíveis do que os adultos. Então, nós fizemos a mesma coisa no trabalho. Nós, todas as escolas, sem nenhuma inserção, todos os colégios da mostardinha do copo, a gente visitava e mostrava, levava o ovo, a larva, o mosquito adulto e mostrava o que era e algumas fotos, alguns slides das possibilidades da doença no adulto, e a gente mostrava, fizemos várias palestras em todos os colégios, mostrando o que era a filariose, como é que a gente adquiria e por que você adquiria a filariose. Porque aí a gente mostrava, porque na sua casa tem uma latrina descoberta, tem um foco onde a muriçoca pode pôr, você não tem mosquiteiro, você, a muriçoca vem e pica, trazendo aí, dava-se uma aula de biologia do ciclo da filariose e do ciclo do mosquito. E várias vezes nós chegamos em algumas casas que eu visitei, estava lá o menino de terceiro, quarto ano primário, em cima de uma pratoleira ou no chão, um bando de frascos todos eles com larvas, com larvas criando, querendo mostrar e chegava no colégio, então eu visitava colégios lá do nosso, que praticamente os meninos corriam e um puxava na minha prato para mostrar o que ele tinha feito na casa dele. E depois mostrando para os próprios pais, para eles, o que a gente devia fazer. Não houve apenas um chegando lá e toma essa píola, essa dietil e você vai ficar bom. A gente dizia como evitar os mosquiteiros, quem podia comprar mosquiteiro? Então comprava mosquiteiro. inclusive a gente ainda andou financiando com o dinheiro da OMS, ainda financiando várias... A miséria era tão grande que ele não tinha o dinheiro de quem era para comer. A gente viu várias vezes que chegando na casa com cenas patéticas. Uma criancinha de 3, 4 anos sentada no tijolo com um prato, com um negócio meio angosto, uma meia amarela que ninguém sabia o que diabo era. Era que ele tinha pegado o oiti, o alimento dele era o oiti. Então a gente começou a mostrar que até coletar o lixo e vender o lixo era importante. Foi uma conscientização, não só um tratamento, mas foi uma conscientização da dignidade humana. Que ele era um ser humano e tinha que viver dignamente. Mesmo na pobreza, na miséria, ele podia ser um miserável digno. E que tinha muita coisa que ele podia evitar. doenças, muitas doenças que ele pegava devido a lá, se ele tivesse um pouco mais de higiene e que ele podia ter, que não custava nada ser um pouco mais higiênico, ele evitaria. Não sei se é verdade, mas teve algumas lideranças da comunidade que disseram que tinha diminuído em mais de 70% a jogada de fezes através da janela à noite. Isso é uma conquista. Porque se o indivíduo der fé que é em cima de um jornal e enrola o que é próximo e de madrugada, duas, três horas, quando não tem ninguém na rua, abre a janela e joga no meio da rua, e se você reduziu a 70%, porque quantos daqueles não estavam contaminados com alguma parasitose nas fezes? Que você, no dia seguinte, tudo descalço, pisava em cima e se contaminava. Quer dizer, foram ganhos para a saúde que a gente não contabilizou. primeiro não era, não se podia contabilizar nem o papel principal. O papel principal chega lá e, mas no combate da filariose, a gente, através do combate da filariose, a gente transmitiu, conseguiu transmitir, não nem para toda a comunidade, mas para, pelo menos, 30%, 40% da comunidade tiveram outro comportamento face a face das doenças que eles tinham lá. e do modo de vida deles, que não é nada, mas você chega em uma casa, uma criança, nas casas que a gente visitava, uma noite que eu chegava em uma casa, estava um gêmeo num berço lá, sem nenhum musqueteiro. Quando a gente olhava assim, parecia um céu estrelado de emboliçocas em cima deles. Dezenas, dezenas de emboliçocas em cima deles daqui do trabalho. Mas botam, ah, e precisa, e precisa. Quer dizer, não se resolve todos os problemas. Nenhum cientista, nenhum indivíduo vai conseguir resolver, mas você pode diminuir a miséria, pode, com pouquíssima coisa. Depende da bandeira como você encara. Há muitas dessas coisas na memória, pessoal. Esse tema das fezes, eles têm uma forma de expressão, o pombozinho. É, é o pombo. Pegamos essa coisa. Pombo-correio. é o pombo-correio. Vai, 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 vai. Um papel no saco. Eles falavam, em uma das entrevistas, eles falavam de fazer um pombo. É. Ou fazer um pombozinho. não é na televisão, não é no rádio que isso é transmitido. Nem tampouco é na sala de aula. Porque as crianças estão na sala de aula, a sala com 40, 50 crianças, e a professora vai lá para transmitir uma ciência. Vai ensinar o que é. Mas não ensina saúde, não ensina absolutamente nada. ensina a ler e escrever. São coisas separadas. É, são coisas separadas. É a realidade. É a realidade. Uma das coisas que mais me comoveu é justamente isso. É quando, no dia que a gente marcou, o dia do tratamento, que a gente chegava às 8 horas, botava uma mesinha lá, com o pote d'água, água mineral, e os copinhos plásticos na cadeira, e a relação daquela área, das pessoas daquela área. E, quando dava 8, 9 horas, começavam as crianças chegando com o pai e com a mãe para tomarem um medicamento. Quer dizer, as crianças que traziam os pais, se deixassem, eles não vinham. Então, a criança que trazia o pai, por quê? A criança tem essa persuasão, né? Na escola, eles tinham dito que era importante para eles. A gente, até apelava para a ignorância, como a gente diz em português, mostrava lá uma elefantia enorme, um indivíduo com o testículo enorme, olha, se seu pai não vinha tomar, olha como ele vai ficar, olha como é que ele pode, como é que ele pode, não, como ele vai, como ele pode ficar, se ele não vinha tomar o medicamento. Então, as crianças ficavam impressionadas e traziam, puxavam o pai para vir trabalhar. Às vezes, o cara vinha completamente embriagado, mas vinha. Dezenas de vezes que vinha o pai completamente bêbado, 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 embriagado, mas chegava lá e tomava o medicamento. Então, eu acho que a gente sempre se lembra, eu sempre lembrava para o pessoal lá que o pai de Anchieta na colonização com os índios, foi através dos índios, das crianças indígenas que ele conseguiu fazer. Porque o adulto sempre tem alguma desculpa entre as quais muitas são verdadeiras, tem que arranjar alguma coisa para vender para poder alimentar a família. A quantidade dessas pessoas que são desempregadas não tem nada. É o quilo de papel que eles vendem que vai comprar meio quilo de arroz ou meio quilo de feijão. Diariamente tem que fazer o dinheiro para comer na alimentação. Exatamente. É caótica. Mas, mesmo nessa situação, começaram a ter um pouco mais de consciência que deveriam manter a casa em condições de evitar que além da pobreza tem mais aquela doença. A gente vai ser pobre, mas não vai ter essa doença. Eu acho que isso, não sei como se pode medir, mas há deixado uma boa escola lá. Seguramente que sim. Muito obrigado por seu tempo. Um prazer conhecer a você.